Além do sorteio, o programa Nota Fiscal Goiana também dá desconto no IPVA. Nós temos cerca de 2 milhões de veículos hoje cadastrados no DETRAN, que são devedores do IPVA. E a grande parte desse pessoal ainda desconhece esse benefício, que dá de 5 a 10% de desconto. Além do desconto do IPVA, nós temos os sorteios, Manuela, que vão começar, recomeçar agora a partir do mês de maio. Então, as notas fiscais que o cidadão pedir e pedir para colocar o seu CPF no documento fiscal, vai poder participar desses sorteios a partir do mês de maio. Serão sorteados em torno de 200 mil reais em prêmios todo mês, com cerca de 158 beneficiários, sendo o maior prêmio deles de 50 mil reais. E todo mundo que participar desses prêmios mensais também vai poder participar do prêmio anual, que vai sortear um prêmio máximo de 400 mil reais para o primeiro prêmio. E outros prêmios que dobram nesse valor, nós vamos sortear cerca de 700 mil reais em prêmios no final do ano. Então, além do desconto do IPVA, a pessoa corre o risco de ganhar uma boa bolada agora nesse mês de maio. Já pensou no mês de maio, num momento difícil como esse, né, secretário, que a gente está todo mundo querendo um alívio ali, a gente conseguir ter um prêmio como esse, pelo simples fato de você, na hora de fazer a compra, colocar o seu CPF, mas, claro, tem que ser cadastrado. E aí, assim, secretário, só para a gente poder passar, então, a orientação. Primeiro, o que a pessoa faz? Entra no site, cadastra. Aí, quando for fazer qualquer tipo de compra, põe o CPF na nota e depois tem que ir lá para colocar essa nota lá no site, é isso? Não. Uma vez cadastrado, Manuela, automaticamente o sistema já reconhece todos os documentos fiscais com o CPF da pessoa. Ah, ótimo. Então, basta se cadastrar no programa Nota Fiscal Goiana, em qualquer site de buscas aí, você entrar com Nota Fiscal Goiana, vai aparecer lá em primeiro, ou você pode digitar o endereço direto, que é nfgoiana.cepas.gov.br. E, Manuela, eu acho que é interessante alertar o pessoal, porque tem muitas pessoas que têm receio de fazer esse cadastro e participar, porque acham que é uma forma de se buscar a movimentação para efeito de imposto, da Receita Federal. Aqui nós estamos falando do ICMS, Goiás, não é governo federal, não é, não tem essa informação, não é para a Receita Federal, tá? Então, ela não tem esse vínculo de ser um programa para fiscalizar. O programa é para criar o hábito no cidadão de pedir o documento fiscal, para que ele tenha, para que tenha certeza de que esse imposto, daquela compra dele ali, vai cair nos cofres públicos. Então, é um ato de cidadania, não tem a menor possibilidade, esse risco, ele não existe. Então, é bom alertar as pessoas para que faça lá esse cadastro e aproveite do benefício que tem esse programa. Não, e na verdade é uma bobagem a pessoa ter medo disso, porque a Receita Federal não se importa com aquela comprinha de supermercado, aquela comprinha pequena. Aquele investimento alto que você faz, aquela conta alta que você faz, por exemplo, vai comprar um carro, isso aí é a Receita que já tem tudo rastreado, gente. É uma doce ilusão achar que vai conseguir fugir. Prova disso é de que milhões de pessoas todos os anos caem na malha fina, né, porque tentam às vezes burlar. Então, é como o secretário está falando, isso aí é um benefício para o cidadão, né, e é algo no que diz respeito ao Estado, né, então nada que vá para a Receita Federal e que, sem dúvida alguma, vai ser muito positivo. Entrou no site, cadastrou, depois é só ir colocando o CPF toda vez que a pessoa fizer a compra, está tudo certo e já vai estar concorrendo, né, secretário? Somente isso. Cada compra, nunca esqueça de pedir o CPF no documento fiscal e você vai estar cada vez tendo um aumento, um desconto maior no IPVA e tendo maiores chances de ganhar esses prêmios.